Tá? Então, esses três, em terceiro lugar ficou o... Cadê o que? Cadê o que? Vai, vai, vai! Vai, vai! A gente vai dar um troféu, assim, vai, 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 vai! Em terceiro lugar, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Fale, Fale! Foi isso que foi a intenção, mas tinha potencial de ganhar... A gente entrou! É! 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 É!